Agora a gente fala de um caso lamentável de violência. Olha só, a mãe de uma aluna é suspeita de agredir uma professora de uma escola municipal de Sorocaba. Sobre isso, vamos conversar com o repórter Basílio Magno. Boa noite, Basílio. Boa noite, Jaya. Boa noite a todos acompanhando o Noticidade. Este caso de agressão, Jaya, teria ocorrido na escola municipal Inês Rodrigues Cesarotti, que fica localizada no Parque Vitória Regia, zona norte de Sorocaba. Segundo informações do boletim de ocorrências, a mãe de uma aluna de 7 anos teria agredido a professora porque ela acusa a docente de impor medo aos alunos na sala de aula e também de impedir que a filha dela vá ao banheiro. Essa professora teria sofrido uma agressão com um tapa e um puxão de cabelo. O caso foi registrado na delegacia. A Secretaria Municipal de Educação informou que houve de fato a agressão, mas que não há provas de que a professora impõe medo aos alunos e que também estaria impedindo a filha da agressora de ir ao banheiro. A Secretaria Municipal de Educação diz que está apurando o caso e fazendo de tudo para preservar a imagem da criança e que essa criança não seja prejudicada nos estudos. Eu volto com você aí no estúdio, Jaya. Ok, Basílio. Muito obrigada pelas informações.